Eu sou Diogo Enchim, tenho 24 anos, vou apresentar Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, na modalidade de ginástica e na prova de trampolins. Esta é a segunda vez que participo no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.